salve rapaziada beleza já finalizei o clock tower no canal e apareceu a opção de salvar o jogo apertar aqui start rapidão e ver o que tem aqui liberado né parece que a opção cine deve ser cinemática cinemática vídeo dos jogos né vídeo que passou conforme fomos jogando aí é realmente apareceu aí os vídeos liberados aí de todo o jogo como vocês podem ver beleza galera todo jogo aí zeradinho até passar de modo rápido aí ó e depois que eu zerei apareceu a opção de salvar em cima do meu save então vou conferir junto com vocês agora estou vendo que está todas as cenas zeradas cara que é chato velho todas as cenas liberadas aí para você assistir e poder rever as cenas depois eu vou fazer um copilado aí resumindo a história e é resumindo que eu tô falando deixando todos os cem e as cenas aí ó as letrinhas na final tá aí galera é isso aí agora tá repetindo voltar aqui rapidão muito bom esse jogo cara recomendo a vocês aí vamos aqui a opções ver se liberou alguma coisa lembrando a vocês que eu tô jogando direto no ps2 fat beleza não é no meu lado não tá galera é vamos aqui carregar o jogo ver que que liberou aqui tá um download aqui no memory card aparece aqui zero 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 a lá evitados para abaixo carregando o jogo vamos dar uma olhada vamos ver que tem de novo se a gente vê alguma coisa de novo se tem alguma coisa de novo lembrando que eu joguei na dificuldade padrão cara não vi nem nada para escolher dificuldade nenhuma opção aparecendo aí um vídeo né vou cortar essa cena galera bem apareceu chave do armário apareceu chave do armário vamos ver não vou salvar se eu for zerar uma segunda vez vai ser em live lógico vamos para o quarto alícia nosso quarto aqui nosso quarto é um quarto da menina e vamos ver para que que serve essa chave chave do armário que armário cara seria isso armário a chave do armário caraca velho tá de sacanagem mano olha as roupas vamos começar aqui ver as roupas aqui vamos ver se eu reconheço as roupas essa roupa aqui é a roupa final parece uma roupa de um de uma sacerdotisa né foi a roupa final do jogo ok vamos lá para a segunda roupa essa eu não tô lembrado dela não deixa eu ver caraca mano isso aqui é de vaqueira mano depois eu vou jogar um pouquinho mais o que é isso aqui de vaqueira mano é igualzinho o rontão grande também tem roupinha de vaqueira né vamos botar a terceira roupa aqui ver o que que é caraca velho parece a roupa da nossa que maneiro velho olha essa roupa de guerreira não é a roupa da atena eu não sei para que que elas servem galera depois eu vou eu vou jogar um pouco mais vou chegar naquela parte que a gente pega água menta que de repente tem algum golpe novo ali usando essas roupas aí eu não sei né eu vou testar depois para vocês tá e outro tipo de roupa aqui deixa eu ver o que que é eu tô vendo junto com vocês galera ah que maneiro olha uma parte que pega bem o ângulo aí ó ficou legal hein bem bacana mesmo bem bonita gostei acabou né ah não ainda tem um o vestidinho comum que é isso aqui nós zeramos o jogo normalmente em si normalmente né ah esse é o comum bem bacana esse chapéu aqui é o que nada nada eu vou com a roupa de vaqueira até aquela parte galera que nós pegamos roupa de vaqueira é essa aqui na azul né acho que é até aquela parte que nós pegamos a água para ver se ela tem alguma habilidade especial quando pega água ficou bem bacana a roupa de vaqueira mano muito maneiro mesmo aqui nós temos que tacar água água sagrada vamos procurar água sagrada agora como esse aqui é o início do jogo vai explicar agora sobre habilidade vai explicar sobre o pânico aquele negócio nossa como eu levei pânico jogando esses jogos ó nas cenas de filme não aparece que a roupa é escolhida a gente vai entrar ali agora rapidão na cena de caraca quer dizer que as cenas não são em tempo reais entendeu tipo Resident Evil 3 Resident Evil 3 a roupa que você estiver usando vai ser a roupa da cena velho muito bacana mesmo pô ficou com um traseirinho legal hein olha lá isso aí não é em tempo real quando não é em tempo real olha lá aí já é um filme já ah mas é bacana também não vai tirar o método do jogo tá aqui tomando um suquinho que tá muito calor aqui no rio bem agora nós podemos água benta agora vamos pegar aqui rapidinho e voltar lá com o armário ver se tem habilidades novas pronto como nós temos pô eu zerei o jogo era pra ter pelo menos 5 água benta né cara já inicia com 3 mano aí eu já achei zoado porque eu ganhei 5 no jogo um total de 5 já achei zoado já mano acho que era pra ter deixa eu ver uma coisa não dá nada não só mesmo tá essa armadura aqui a mesma parte de vestimenta mesmo não tem diferença não galera galera eu vou fechando por aqui beleza galera não sei se você se inscrever deixar aquele like tamo junto até um próximo detonado lembrando que esse vídeo aqui ele tá na playlist do canal é o último vídeo claro que o anterior é o zerando esse jogo beleza então esse aqui é o vídeo bônus galera que já tá já inscritos no canal faz tempo sabe que eu faço sempre um vídeo bônus mostrando o pós o pós depois de zerar após zerada